Olá pessoas, bom dia tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai E o vídeo de agora é um AF, Afrismo Filosófico de Anime Por sorte, ou por azar, eu achei umas frases bacanas no anime que eu tava vendo Tá no título, né? Todo mundo já viu, Nier Automata Nier Automata tem uma continuação do nome, né? Você pode chamar de Nier Automata Versão, ou Ver, 1.1a Esse 1.1a e esse Ver eu não sei o motivo Eu não pesquisei, mas talvez seja pra diferenciar do jogo, né? Pra não ficar igual, pra não dar confusão Mas adapta o jogo, né? A história do jogo O jogo, aliás, é muito, muito bom e o anime também é muito, muito, muito bom Eu vou fazer review dele depois Mas antes de fazer review, pegar uma frase, né? Que eu achei no anime Num episódio só, acho que eu achei três frases num episódio só É um dos últimos episódios E eu vi, assim, eu vi de primeiro e falei, cara, interessante, dá pra fazer a F Mas ao mesmo tempo, também foi meio forçado Porque eu precisava de frases pra fazer a F Então eu não sei se as frases são sinceramente Assim, se elas fluem muito bem, tá? Espero que o lag na câmera e a sincronia da voz também não seja muito grave, né? Mas tá meio desincronizado, pelo que eu percebi Tá com... travando, né? Mas eu vou comprar uma webcam, acho que esse mês, enfim Uma nova, né? Mas a frase da vez, então, na verdade, primeiramente mostrar a imagem em questão, né? Esse é o Adão É o personagem que fala a frase no episódio 9, tá? O Adão, ele é uma entidade autoconsciente Que criou vida a partir das máquinas Era um monte de máquinas, tipo, próxima a Iá Se juntaram, né? Em uma colônia de máquinas que foi criando Ops, não é pra mostrar Foi criando Uma cultura Uma sociedade E o Adão, ele é o suprassumo da humanidade Metamorfoseada dessas máquinas No seu ápice da humanidade, por assim dizer, né? E eu, particularmente, não entendi o contexto amplo de Neo Automata Porque eu não terminei o jogo Então eu não consigo descrever qual é a pegada dessa... Das críticas O que eu sei é que, de acordo com o final do anime E spoiler Os seres humanos foram extintos Ou quase extintos Sobrou pouca coisa E existem androides e máquinas As máquinas dos androides estão em guerra Os androides têm um objetivo Esse objetivo ainda não sei qual é o certo Mas em parte é fazer um teatro E fingir que a humanidade ainda está viva E defender a humanidade Ou proteger a humanidade que não existe mais Dos robôs que dominam a Terra E vivem como se fossem humanos na Terra E desculpa os lags da câmera de novo Porque desincroniza Wi-Fi, né? Interferência, não sei Magnética, não sei Interfere na câmera aí da dele Mas de todo modo Falando sobre a frase da vez do Adão Que vocês acabaram vendo sem querer ali Porque eu mostrei sem querer o meu bloco de notas A frase dele é a seguinte A essência da humanidade é o conflito Lutar, pilhar, matar uns aos outros Esses são São os humanos Eu acho que eu copiei errado aqui Vou ver o episódio de novo Para ver a frase de novo Mas esses são os humanos Ou são Dos humanos Eu coloquei um D aqui Acho que é os humanos Eu fiquei confuso O D não estava aqui antes Esses são os humanos Eu vou ver de novo no anime Para ver se é assim mesmo Mas enfim Fazendo a frase especificamente agora Que essência, né? Que essência Quando você pega e pensa na palavra essência É como se fosse a parte nuclear Como se fosse a alma Como se fosse a parte substancial Insubstituível E mais materializada, real do indivíduo Qual a essência do indivíduo? Qual a essência de um artista? A criatividade? Qual a essência de um bom atleta? A determinação? Talvez Usando palavras aleatórias Qual a essência da música? A melodia? Não sei Mas de todo modo A parte mais central A parte insubstituível A parte que sustenta todas as outras Ou ao qual Ao redor da qual As outras coisas gravitam Por assim dizer Mas quando a gente fala De essência da humanidade E pensa que o conflito Faz parte da humanidade De maneira inerente E a essência tem que estar inerente Ela tem que estar vinculada Ela tem que estar determinada Junto ao ente Junto à pessoa Junto ao agente No caso aqui Junto à humanidade A essência está no âmago A essência está no núcleo E a essência Garante A possibilidade de entendimento Daquilo que a gente observa E nesse caso em específico Falar que o conflito Que o ato de ter atrito O ato de exercer ação Onde acontece violência É a essência da humanidade É interessante E é triste ao mesmo tempo Se for para confirmar isso Se for para concordar com Adão Digamos Quando você constrói a sua casa Tem conflito? Não entre humanos Mas com a forma anterior Da matéria Ou da natureza Você muda a natureza Para construir uma casa? A resposta é sim E essa mudança É uma mudança conflitiva Que priva a natureza Da sua forma anterior? Sim Priva a natureza Da sua forma anterior Mas Essa relação de transformação Com a natureza É conflitiva? Sim e não Mas quando você pensa No sentido sobrevivência Que é alimentação mesmo O conflito é Real Porque você caça Você mata Você planta Você manipula Você doutrina Você controla Você determina a realidade Você usa aquilo Como uma ferramenta De sobrevivência E subsistência Ferramenta humana Cultural humana Então você está em conflito Com a morte Está em conflito Com a carência Está em conflito Com a impermanência Está em conflito Com a existência Está em conflito Com a natureza Está em conflito Com a sua própria Finitude Por assim dizer Então nesse sentido É um conflito Quando eu estou pensando Em pensamentos conceituais Dar verdades e palavras Para as coisas Dar significado Para as coisas É conflitivo? Sim Porque quando você Dá sentido para as coisas Esse sentido Ele tem um impacto Ele tem um significado Ele tem uma orientação E a orientação Determina O como você entende O mundo Ou como o mundo Pode ser utilizado Pela coletividade Então Esses conceitos Essa linguagem Essa Essa determinação Intelectual Moral Ou mesmo Linguística Do mundo Também gera um conflito Gera um conflito Com o mundo Que não tinha esse nome Ou essa determinação Anteriormente E gera um conflito Com você mesmo Porque Você pode Em algum momento Entrar em conflito Entrar em Conformamente Entrar em Em Dificuldades Em uma situação Onde Aquela determinação Te deixa Fraco Enfraquecido Então a humanidade Ela sempre está Buscando A permanência Buscando a segurança Buscando a Sanidade Ou a sobrevivência E Estar em conflito É estar existindo Quando você pensa Em pessoas diferentes Em pessoas em sociedade É patente Que existe conflito Tanto é que A metáfora Da segunda frase Do Adão É Lutar Pilhar E matar Uns aos outros Quando eu falei De essência do conflito Eu falei de essência do conflito Para o exterior Para o mundo Para a natureza Para a existência Quando o Adão Localiza isso No lutar Pilhar E matar Uns aos outros Ele localiza dentro Da sociedade Não na natureza Localiza dentro Das relações humanas Ele fala que É essencial Ou é inevitável É inerente É predeterminado Que a essência Dos humanos É entrar em conflito Uns com os outros Por verdades Por território Por afeto Por moral Por intelectualidade Por visão de mundo Eu não sei N coisas Então você luta Quando você luta Você tenta vencer Quando você pilha Você está roubando O que é roubar? Roubar não é luta Roubar é Pode ser por necessidade Pode Ou pode ser por ganância Por ego Pode também Por vaidade Pode também É quando você É quando você se vê Desprovido da coisa E vê no outro Semelhante Algo que ele tem Que você não possui E você vê Em si mesmo A possibilidade E a potência De buscar Roubar dele Essa coisa Que você não possui Pilhar Saquear Tirar do outro Ou mesmo Aniquilar o outro E pegar para si Aquilo que era do outro É É uma regra de conflito É você Em estado de natureza bruta Sendo uma besta Violenta Que vê no outro Algo desumanizado Vê no outro Algo descartável Vê nas posses Ou no brilho Específico Daquilo que ele está Nesse caso É Defendendo Oculto Ou mesmo sendo dono Dela na posse da matéria Posse do objeto A posse do sistema A posse do território Não sei A posse de alguma coisa Você vê no outro Algo que pode ser roubado Algo que pode ser Trazido para a sua Para a sua guarda Né E você pode roubar E se a sua essência É conflito A palavra pilhar É inerente A sua essência É você tomar Aquilo que você deseja Tá Claro que Tem regulações sociais Regulações de camadas sociais Como a justiça O judiciário Como um todo O livro de constituição As regras de conduto Deveres Entre outras coisas Mas tudo isso é secundário Porque a essência Sempre é o conflito E a própria Arte da punição Que é a arte da justiça É uma arte Que pilha do outro Rouba do outro Coisas Se você é uma pessoa Que cometeu um crime Vão te roubar a liberdade Vão te roubar O destino Vão te roubar As potências Vão te roubar Várias coisas Então você tá Pilhando o outro Sim Vão tá lutando contra o outro Também tá lutando contra o outro Porque a justiça O monopólio da violência É mais forte do que o outro E vence o outro Se você vence o criminoso E prende ele E julga ele E prende ele Você pilha ele Rouba dele Tá que não tem um ganho individual Mas tem um ganho social Porque ele talvez fosse um criminoso Violento Talvez ele nem fosse violento Fosse apenas desregulado E o roubar Não seja benéfico Pra sociedade Mas sim apenas Maléfico e punitivo Pra ele É apenas ele que sofre Ele é apenas a vítima Nesse sentido Mesmo sendo um criminoso Depois do julgamento O julgamento acaba tornando ele vítima Por quê? Porque ele foi roubado E derrotado E a derrota final é a morte Obviamente A morte é o quê? Tirar tudo da pessoa Matar um outro indivíduo Matar um outro Devido a ganância Ou devido a A propagação de valores A propagação de ideais A propagação de ideologias Ou apenas a desejos Egoístas mesmo De matar o outro Devido a vontade Particular e individual Junto a sociedade Junto ao contexto De conflito Junto a essência Que é dita pelo Adão Que é o conflito Que é a essência da humanidade Nesse âmbito Onde ele amarra A luta A pilhagem E o assassinato Junto ao que a gente entende Por história humana Ele está falando coisas Fatos Coisas fatídicas Coisas que aconteceram E que acontecem ainda Claro que acontecem ainda Com a outra roupagem Com outro significado Com outras Outros valores Prender o outro Punir o outro Segundo a lei É a mesma coisa Que pilhar e roubar E por vezes Você mata Não literalmente Mas mata subjetivamente Mata no sentido Por vezes Não biologicamente Mas mata No sentido de privar O outro Da possibilidade Da potência Da existência Que é prender No caso Então sim Existe uma agressão E sim Existe uma vontade E sim Essa vontade É uma reutilização Uma repaginação Um remodelamento Da vontade Mais bestial Humana Que aparentemente De acordo com Adão Não sei se é isso mesmo A gente está debatendo isso aqui Eu estou debatendo isso aqui Colocando em pauta Que talvez A essência da humanidade De acordo com Adão Possa ser essa Do conflito E o conflito Se desdobre em Violência Nas lutas Violência na pilhagem E violência No assassinato Do outro E esses são os humanos Por que esses são os humanos Porque a humanidade É exatamente isso É exatamente essa determinação É essa sobrevivência Essa brutalidade E é essa brutalidade Que regula a si mesma E ao mesmo tempo Perdoa Ou gerencia A si mesma Em certo sentido Criando mecanismos Chamados de justiça Mecanismos chamados De jurisdição De constituição E garantem E permitem Que certas ações Sejam efetivadas E certas ações Não sejam efetivadas E sejam proibidas Fazendo uma Uma regulagem Uma gerência Da sociedade Para otimizar A comunidade E a vivência Em coletividade A sobrevivência Em coletividade Ou enfim A sociedade como um todo Para viabilizar Viabilizar a sociedade Como ela pode Ser próspera Ou viabilizar a sociedade No sentido de De equilíbrio Né? De Enfim De possibilidade De usufruir da vida Com segurança E E E qualidade de vida Por assim dizer Tá? Parar de Buscar palavras Na minha mente Que eu tô buscando Palavras aqui Para descrever A frase De todo modo O Adão falar isso No episódio 9 É muitíssimo interessante Eu fiz a F por isso Apesar de que Como eu falei Ele é um pouco forçado Eu peguei essa frase E pensei É interessante debater Mas eu não sei Como eu vou debater Porque ela é Uma frase muito seca Muito seca Ela é muito direta Ela é muito afirmativa Também Mas ela é muito direta Mas pensar sobre Essa possibilidade De entender o humano Através de uma perspectiva Determinada Essencial Ponto de partida Nesse caso É interessante Tá? Eu convido vocês A pensarem sobre o assunto Convido a mim mesmo A pensar sobre o assunto Que essência humana? Que essência humana? Será que é realmente Um conflito? Será que é outra característica? Será que é a carência? Será que é o medo? Será que é a ansiedade? Será que é Sei lá O amor? Será que é o ódio? Será que o conflito Pode ser um guarda-chuva Que abarque Todas essas características Ou não? O conflito é uma palavra ou outra Não sei É uma possibilidade De debate Que a gente abre aqui Mas É uma frase muito boa O Adão é um personagem Que cita a próxima também A próxima é ele Que também fala Eu vou debater ela também Na próxima F Depois do Star Wars Eu tenho Star Wars Depois do Novamente de anime E é isso, cara Muito interessante o anime Muito interessante as reflexões Que podem ser trazidas Através do roteiro do anime Do Adão falando No caso Nesse momento E bem Eu tentei aqui fazer um meio embolado E analisar um pouco a frase Não dei conta 100% Obviamente Me embananei um pouco Gaguejei bastante E minha voz Tá meio estranha Mas enfim Não sei Talvez esteja Mas tudo mal É mais ou menos O que eu queria falar E eu falei Tá Então obrigado pela presença Grato mesmo E até a próxima Pessoas com mais um AF De Nier Automata Ou de Star Wars Que a próxima também é Nier Automata Então grato mesmo E falou Até a próxima Tchau